Coração Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém só quer me fazer sofrer Alguém só quer me fazer chorar Preciso sair dessa E dessa de se apaixonar Pois quem só quer me fazer sofrer Pois quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Me dói demais Só quem ama lá me sente O que se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Vocês nunca mais Vou provar teu carinho E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Eu vou viver melhor sozinho E se for É fácil pra te perdoar O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser diferente Coração Segura Segura Vocês aí de casa aí ó Vamos dançar Forró Segura e vem E coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém só quer me fazer sofrer Alguém só quer me fazer chorar Eu preciso sair dessa Essa de se apaixonar Essa de se apaixonar Pois tem e só quer me fazer sofrer Pois tem e só quer me fazer chorar É tão ruim Que quando alguém machuca a gente Coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Vou pro lado ter o carinho E nunca mais Vou nem te abraçar Ou será Eu vou viver melhor sozinho E se for É fácil pra lhe perdoar Você Amor Às vezes só confunde a gente Não sei Como você pode ser diferente Amor Às vezes só confunde a gente Não sei Como você pode ser diferente Coração 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 Coração